Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase pirando Me bate em desespero, me pirando garrafa Passa o tempo, se eu posso não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase pirando Me bate em desespero, me pirando garrafa Passa o tempo, se eu posso não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata Se mata Se mata